Safado, dá uma garapa ai pô, garapancio, cara eu acho que não sei o Sheik, agora eu estou com um sofrimento sentimental aqui tá, cara eu coloquei essa arma aqui véi, aqui tem ameaça, tá, o seu escutavo, tava escutando um espaço véi, tava escutando só o do meu lado, que porra é essa meu irmão, tem coisa errada aqui véi, tem coisa ameaça, tem negócio errado aqui com toda certeza